Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? É, galera, que informação empolgante pra todo mundo! Eu, cara, coincidentemente, hoje mesmo, um pouco atrás, umas horas atrás, eu soltei um vídeo aqui no canal pra falar dos jogos do ano que vem. E eu falei naquele vídeo, como apenas minha opinião, que a Sony provavelmente iria anunciar algum jogo pro ano que vem, né, a Sony tem já alguns jogos marcados para o ano que vem, eu falei todos no último vídeo, mas eu falei que provavelmente ano que vem ela deve anunciar algo grande, né, vindo de alguma das suas principais desenvolvedoras. E agora a informação que nós temos é que a Naughty Dog está com um projeto já muito adiantado, perto de ser lançado, eu não sei, sinceramente não sei. Mas olha, desde 2020, já vai pra 5 anos, 5 anos, que a Naughty Dog tem desenvolvido um novo projeto, né, e o Druckmann confirmou a informação em um painel com o Kevin Lavigne, então, assim, não é um rumor, não é uma suposição, não é um talvez, isso daqui é uma informação verídica, oficial, peraí que minha câmera aqui, ó, tem que abaixar um pouquinho mais aí, né, abriu um pouquinho mais ela, enfim. Neil Druckmann, cabeça da Naughty Dog, confirma a informação de que os caras estão desenvolvendo um jogo, isso era óbvio, né, mas que eles estão em projeto desde 2020, por mais que tenha tido todo problema com o multiplayer do The Last of Us, que não vingou, não deu certo, jogou tudo fora, os caras estão produzindo algo novo há 5 anos, e, cara, com 5 anos de desenvolvimento, dá pra ser anunciado, então é muito plausível pensar que ano que vem esse próximo jogo aí deva ser apresentado pro público, talvez perto já do lançamento, a Sony, que tem mudado um pouco a estratégia dela em relação a anúncios, né, a Sony falou disso há um tempo atrás, ela falou que para, ela falou que parou de anunciar jogo com muito tempo de antecedência, ela só tá anunciando coisa que ela já tá perto de lançar, por exemplo, o Ghost of Yotei, né, o Ghost of Yotei é pro ano que vem, ela acabou de anunciar, enfim, ela não vai cometer mais o mesmo erro que ela fez com o Wolverine, que anunciou muito tempo antes, muita cobrança em cima, muita expectativa, que acaba sendo frustrado porque o jogo ainda não tá pronto, enfim, ela já afirmou, ela só vai apresentar um trailer, só vai apresentar um jogo quando ele tá perto de lançar, daqui pra frente vai ser desse jeito, então é bem plausível pensar que ano que vem ela deva anunciar esse projeto da Naughty Dog, quem sabe a nova IP, né, eu acho que é bem plausível sim ser a nova IP da Naughty Dog, eles com certeza devem estar fazendo um The Last of Us 3, mas tem também o rumor aí da nova IP, né, uma IP original, do zero, não é continuação ou derivado de algo já existente, é uma história nova, né, uma IP do zero, então pode ser que seja essa nova IP que os caras estão falando aqui na matéria. E cara, se você for ver, é bem plausível disso acontecer mesmo, porque a geração da Naughty Dog, a geração do PS5 da Naughty Dog tá horrível, né, ela não lançou nenhum jogo, não apresentou nada, a única coisa que ela fez assim, tipo, de franquia dela foi fazer remaster e remake, foi só isso. Realmente é a pior geração da Naughty Dog na sua história, desde lá das antigas, irmão, Play 3 foi maravilhoso, Play 4 foi maravilhoso, Play 2 foi maravilhoso, só o Play 5, essa geração, realmente os caras estão bem, bem mornos ali, né, mas pode ser que ano que vem, de fato, esse jogo seja apresentado e, quem sabe, talvez, vamos sonhar alto, ser lançado no final do ano, ou no mais tarde, aí, começo de 2026, eu vou passando as próximas informações aqui no canal pra vocês. Claro que a gente não vai ficar só por essa notícia não, gente, vamos falar de um novo estúdio que acabou de ser formado, se trata aí do Roku's Games, é um novo estúdio formado por veteranos da Bethesda e da Gearbox, o estúdio já está trabalhando em um jogo suburbano de invasão, hoje foi revelado, então, a existência de um novo estúdio no mercado, a Roku's Games, um novo estúdio aí, como eu falei, de desenvolvimento de jogos no Texas, que conta com diversos veteranos da indústria, incluindo membros da Bethesda e da Gearbox, mano, sensacional, os caras estão produzindo já algumas coisas, esse primeiro projeto deles aqui já tem ali um conceito formado, já conseguiu garantir um fundo de 19 milhões de dólares, graças a investidores que ficaram impressionados com uma demo apresentada à porta fechadas, e é isso, algumas imagens desse primeiro jogo, essa daqui, no mínimo interessante, né, vamos torcer para dar certo, que venha mais um jogo de mais uma desenvolvedora nova, sensacional, sucesso aí a Roku's Games. Galera, só para finalizar o vídeo, vamos só retomar um pouco o assunto Playstation, porque esse jogo chega agora ao PS5 também, né, além de outras plataformas como mobile e PC, Infinity Nick chegará, então aí anota na agenda no dia 5 de dezembro mesmo, essa data havia sido vazada uns dias atrás, e agora tá confirmado, 5 de dezembro, Infinity Nick sendo lançado, será um jogo gratuito, free to play, que inclui itens extras, através aí da pré-venda, você pode comprar um pacote de pré-venda e ter alguns itens extras, bônus aí, mas é isso, gente, é um jogo de exploração em mundo aberto, onde as vestes, né, as vestimentas aqui terão um papel importante, eu não sei exatamente como que vai ser, mas o jogo parece ser bem bonito, feito na Unreal Engine 5, os vestidos, né, as vestes, são centrais na jogabilidade, fornecendo habilidades especiais, que facilitam a exploração de Miraland, segundo a produtora, essa mecânica inovadora visa cativar jogadores ao redor do mundo, vamos ver, não é, quem optar por fazer a compra aí do conjunto, é 55 reais, tá, quem não quiser comprar tá certo também, é só jogar de graça aí, né, só pra você ter uns bônus extras aqui, que são todos esses, vamos aguardar, 5 de dezembro daqui a pouco tá aí, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tem mais vídeo, hein, valeu!